O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, confirmou que os Estados Unidos vão continuar a retaliar contra grupos apoiados pelo Irão. O anúncio surgiu após uma série de ataques aéreos de Washington contra dezenas de locais no Iraque e na Síria, como resposta ao bombardeamento que matou três soldados norte-americanos. Entretanto, realizaram-se em Bagdad os funerais dos membros das Forças de Mobilização Popular apoiadas pelo Irão, que morreram num dos ataques aéreos dos Estados Unidos. Este ataque foi seguido a um outro, conduzido por uma coligação de aliados de Washington contra 36 alvos Jouti no Iêmen. Os rebeldes Jouti têm atacado navios militares e mercantes internacionais no Mar Vermelho, alegando que estão a apoiar os palestinianos em Gaza. Os Estados Unidos afirmam que não pretendem agravar a guerra entre Israel e o Hamas e que estão a realizar conversações com vários países da região, incluindo o envio de altos funcionários para o Iêmen, dividido que está em guerra com os rebeldes Jouti. O diretor da CIA, William Burns, tem estado envolvido nas negociações que visam, entre outras coisas, a libertação de reféns israelitas detidos pelo Hamas. E aí E aí